Fala galera beleza? Chumps game na área, tô tentando fazer uma competição de Drifting, certo? Com o policia na bota, vamos ver se o Chumps manja um pouquinho de Drifting, certo? Estamos aqui fazendo os Drifting. Tipo, aqui é meu estilo, né? Eles falam, né? Mas fazem uma corrida. Tipo, no Drift aqui, ó, sempre se manja um pouquinho. O policia tá na minha bota. Abri demais ali. Vou precisar tomar minha bota. A gente vai fazer uns Drifts, tá ligado? Fui preso. Ai, carai. Sei lá, eu travei ali, mas mesmo assim saí e não entendi muito bem. Essa foi a minha primeira corrida de Drifting. Acho que aqui eu já dou fuga. Eu não consigo ver porra nenhuma, a câmera não muda. E aí? Ei, mano. Tem uma corrida que eu queria te mostrar, mas parece que eu poderia estar um pouco tarde. 2,24. Eu preciso correr uma partida de dois lados. 2,24. Eu quero saltar o pó. Ok, eu acho que eu tenho um vivo. Eu vou ter que ir. Oh, ok, ok. Aqui é a minha licença. 2,24. 11,99. Roger. Unite de resposta. Deixa eu ver sua mão. 2,24. Outro do carro. Se vocês estão gostando aí do conteúdo do canal, dá um like, certo? Se inscreve no canal e é nóis, tá ligado? Quero agradecer aí a todos os meus inscritos, aos 3k de inscritos que eu tenho. Vocês são foda. Vocês são foda demais. Só tenho a agradecer aí. Beleza? Pelo seu like, pelo seu comentário, pela sua inscrição no meu canal. Beleza? Champs vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui. Tchau.